Salut! Aqui é a Day e hoje a gente tá aqui pra mais uma aula de francês. E hoje eu separei aqui quatro, ou melhor, cinco palavras. Salut! Aqui é a Day e hoje a gente tá aqui pra mais uma aula de francês. Vamos lá comigo? Então vamos lá. Eu separei aqui cinco palavras que você provavelmente já falou em francês ou deu aquela brasileirada no francês. Então vamos lá. A primeira palavra que todo mundo fala e a gente sempre escuta é Ah, eu vou pra boate. Hoje eu vou sair, vou pra boate, vou fazer tudo que vem na minha cabeça. Então essa palavra, boate, vem do francês, se você não sabe. Toda noite tem uma boate aqui na zona sul Em francês a gente chama boate, que se você for traduzir ao pé da letra significa caixa. Mas é lógico que em francês também a gente tem o significado de balada, de discoteca, de casa noturna, certo? Mas é lógico que com os seus amigos, né, você não vai falar Ah, eu já vou na boate. Não, você não vai falar assim também, né, porque as pessoas vão falar assim Nossa, mas lembre-se, em francês a gente fala boate e não boate. A segunda palavra que provavelmente você já fez e nunca mais quero que você fale errado é essa palavra, por favor. É a palavra buffet. Hoje eu fui num casamento, não, eu fui numa festa semana passada e o buffet tava genial. Mas não se fala buffet. É que a gente, os brasileiros gostam de falar de uma maneira mais fácil, mas o correto é falar buffet. Bu-fé. Vamos lá pra terceira palavra de hoje, que é menu. Gerson, me traz o menu, por favor? Essa ainda é a palavra que já não tá tão, assim, errada, vamos dizer assim. É só a pronúncia dela que tá um pouquinho errada. Como que você fala, geralmente? É menu. Menu, né? Então, menu não é menu. É menu. Menu. A quarta palavra que eu separei aqui pra você é a palavra avenue. Todo mundo fala ou avenue ou falam avenue. A palavra avenue significa avenida, tá? Em francês, a gente fala avenue. Avenue. Je me baladei sur l'avenue, le coeur ouvert à l'inconnu. Não se fala o E no fim. O E é mudo. Bom, vamos lá. A última letra, a última letra, a última palavra que eu separei aqui pra você hoje é uma coisa típica que todos os brasileiros têm em casa, geralmente. É abajur. E em francês, a gente fala abajur. 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 Beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo. E um beijão. Se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Obrigado.